Tá cansado de perder no UTEI e quer dar aquela upada brava no seu time? FIFA com a SBAE tem os melhores preços pra você. Use o cupom LINKER pra obter 5% de desconto. Links na descrição. E fala rapaziada, a LINKER na área trazendo mais um vídeo pra vocês rapaziada. E nesse vídeo aqui então, vou mostrar dois DMS que saíram aí pra vocês. E lá no finalzinho ainda vou mostrar os investimentos que eu tô fazendo pra amanhã, né? Pro jogo da UEFA Champions League, beleza? Então, sem mais enrolar rapaziada, vamos lá. E se por acaso você quiser ver a resolução de um dos DMS aqui, que é aquele oferta, oferta de troca, né? Eu vou tá postando ele lá no meu Instagram, porque nesse vídeo aqui, a gente vai focar só nos dois goleiros que saíram aí no SBC, beleza? Jogador oferta de troca do FUT, então esse aqui, tá lá no meu Instagram, o link tá aí na descrição, rapaziada. A gente tem dois DMS novos aqui então, né? Dois novos DMS. A gente tem que fazer os grandes confrontos aí pra guardar os packs, pelo menos depois. E a gente tem aqui então o Peter Cech e o Tim Howard. O Howard aqui, rapaziada, não compensa tanto pra jogar, porque é muito difícil fazer um entrosamento com ele. A menos que você tenha uma zaga ali de icons, porque jogadores ali da liga dele ou dos Estados Unidos é um pouquinho difícil, né mano? Então é mais fácil você fazer aí pra guardar no clube pra um futuro DME, já que o valor dele de mercado não tá tão alto. Ele tá saindo aí entre 35 e 40 mil coins em todas as plataformas. Então compensa fazer ele aí pra quem gosta de fazer DME de ídolo, porque ele tem um overall alto e não tem um valor tão elevado, né? A gente vai abrir ele aqui pra vocês darem uma olhadinha. É só um DME que precisa aí pra resolver. A gente precisa de um jogador do Everton, um da Major League Soccer. Jogador da seleção da semana no mínimo um, classificação geral 83. O entrosamento do time 75, rapaziada. Então jogadores da Major League Soccer overall 82, mas provavelmente tem uma chance muito grande de estarem mais alto o valor, né? E jogadores do Everton também 82, mas tem uma chance boa também de estar com valor elevado. Resolução mais em conta, sem lealdade, desse momento vai tá aparecendo aí na tela pra vocês. É só copiar que vai funcionar aí lindamente no elenco de vocês, rapaziada. Saindo aqui, a gente caindo aqui já no DME do check, né? Ele já é bem mais usável pra quem joga aí com o Premier League e não tá num valor tão elevado, rapaziada. Então acredito que vale a pena fazer aí pra quem quer jogar com ele. Ele era bom aí em outros jogos, né? Nesse eu não cheguei a testar porque o overall dele é só 82. Então você tem uma chance legal aí, rapaziada, de ter um jogador bom aí com overall alto por 100 mil coins. É esse o valor que ele tá saindo aí. Entre 100 mil coins e 110 mil coins, tá saindo 99 no PS4, 110 no Xbox, 125 no PC nesse momento aqui que eu tô gravando, rapaziada. Vamos mostrar aqui pra vocês a resolução, né? São duas resoluções aqui. Uma do Chelsea e uma da Premier League. E o do Chelsea aqui é de boa. Você precisa de dois jogadores do Chelsea. Com isso, jogadores do Chelsea aí então, overall 83, mas vão estar caros. Davi Luiz, Morata, jogadores do tipo. E esse aqui então dá um mega pacote, rapaziada. Esse DME aqui, a resolução dele, tá saindo nesse momento. 68 mil coins no PS4, 75 no Xbox, 80 no PC. E a resolução mais em conta desse momento vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, meus manos. Acredito aqui que pelos pacotes esse DME aqui deve sair aí em torno de uns 60 mil coins. Talvez até compensa fazer. Se eu fizer, eu vou gravar o vídeo aí e trago pra vocês depois. Se vocês quiserem que eu faça, deixem nos comentários que eu faço e trago aí pra vocês depois então o review dele aí, beleza? Pro próximo aqui é da Premier League, né? A gente precisa de três da Premier League, um da seleção da semana, classificação geral 83. Então jogadores da Premier League 82, mas também tem uma chance boa de fazer uma trade aí. E aqui esse aqui dá um pacote ouro prime de jogadores, beleza? Resolução mais em conta, tá? 37 mil coins PS4, 40K Xbox, 40K também no PC. E a resolução mais em conta desse momento vai estar aparecendo aí pra vocês na tela. Lembrando que ambas são sem lealdade. Você vai poder copiar aí e fazer de boa, rapaziada. Se por acaso você fizer um dos dois aqui, o Peter Cech ou o Tim Howard, deixa pra gente nos comentários um feedback se você gostou ou não. E também quem você tirou nos packs, beleza? Vamos dar uma passadinha rápida aqui pra vocês pra mostrar que tá dando pra fazer o investimento aqui ainda, rapaziada. Pra amanhã, pros jogadores da UEFA Champions League. Eu tô colocando ouro aqui e como eu não tenho tanto tempo pra ficar filtrando overall, rapaziada. Eu só tô colocando aqui realmente o zagueiro por 400 coins e tô comprando aqui então de bandeiras boas. Tá vendo aí, tá passando aí, ó. Bandeira boa não é um overall tão alto, mas por nada, nada que valorizar, valoriza pra 800 coins. Você dobra então o seu investimento. Você investir 100 mil, ganha 200 e ganha 100k de lucro, né? Tá aí o gigote aí, ó, 400 coins. Então uma chance muito boa aí de você tá bem preparado amanhã aqui, ó. Tem o Schwob aí também, 350 coins, ó. Vambique aí, 400 coins. Pague então no máximo 400 coins aí nos jogadores ouro. Não se importando tanto com overall, porque talvez se você tiver mais tempo, você compra aí com overall maior, né? Eu que não tenho tanto tempo aqui pra ficar olhando, porque tem que gravar e editar, gerar conteúdo aqui pro canal. Tô comprando aqui bem aleatório mesmo, beleza? Então o vídeo foi isso aí, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito aí no nosso canal, curtir o conteúdo. Se inscreve, ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo. A gente tem pelo menos um vídeo por dia, todos os dias. Mas ultimamente a gente tá mandando dois de segunda a sexta e um no final de semana. Não esquece de nos seguir lá no Instagram pra ficar por dentro da resolução daquele outro DME lá. E é nóis. Tamo junto, um ótimo dia e aquele abraço. E eu fui! E eu fui!